O Superior Tribunal de Justiça determina que sindicância contra o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, seja arquivada. O pedido de arquivamento foi feito pelo Ministério Público Federal, que não encontrou indícios de que Fernando Pimentel tenha tentado impedir e eliminar provas relacionadas à Operação Lava Jato quando era ministro do governo Dilma Rousseff. O suposto envolvimento do governador foi revelado em delações de executivos do Grupo Odebrecht. Eles disseram que se reuniram com o Pimentel para falar sobre a preocupação dos rumos da Operação Lava Jato e como ela poderia chegar aos empresários e à cúpula do executivo. O MPF entendeu que não houve elementos que justificassem a denúncia.